Só não come. É, não come. Tá quente, né, filha? Não come. Não. Tira isso da boca. Me dá. Olha a braveza. Desce aí. Né, né? Dá beijo na mamãe, então. Limin, aqui, ó. Dá beijo na mamãe. Ó, não pode, Luísa. Você vai descer, então. Ó. Olha lá, vai arrumar aquela zona lá no chão, que você faz. É, vai lá. Pode ir. Arrumar aquela zona. Ó lá, o tanto de brinquedo no chão que você põe. Vai lá arrumar. Olha a zona que tá essa sala. Dá um abraço, mamãe, pra poder subir. Um abraço. Vai lá, o tanto de brinquedo. Boa sexy brinquedo. Vamos ver.